Carro zero quilômetro e o seminovo com cara de novo. Na Samuel Veículos, sempre o sinônimo é de um bom negócio. E pra você que aguarda toda semana uma dica da Samuel Veículos, aqui tem mais uma. Olha que carro fantástico. Você que procura uma SUV, acabou de encontrar. Tô falando pra você de CR-V 2015, é a EX-L, é a top de linha. E o que a top tem a mais que a outra? Ela tem o teto solar panorâmico e ela tem tração 4x4. Esse carro aqui, por exemplo, é um carro que já vem completasso de fábrica. Ele vem com GPS, ele vem com som fantástico. E olha o detalhe, esse aqui tem 12 mil quilômetros. Ou seja, é uma dica da Samuel Veículos pra você. Um seminovo com cara de novo. Esse é o nosso negócio, essa é uma oportunidade fantástica pra você. Mais uma dica pra você da Samuel Veículos aqui na Todo Up. Esse é o sedã mais vendido no Brasil. Corolla XEI automático. Esse carro aqui é único dono. 2015, com baixa quilometragem. Todas as revisões em concessionário. O carro já vem câmbio automático, banco em couro, GPS, navegador. Um carro fantástico pra você. Fica aí essa super dica. Um sedã fantástico pra você aqui na Samuel Veículos. Dicas da Samuel Veículos pra você. Nacional ou importado? Se o seu negócio é comprar um seminovo, olha o que acabou de entrar. Mercedes GLA 200. Versão Vision. É a top de linha. Teto solar panorâmico, completaça, único dono, com apenas 29 mil quilômetros. Revisões todas em concessionárias. Um carro simplesmente maravilhoso pra você. Mercedes-Benz GLA 200. Aqui na Samuel Veículos também tem. Teto solar panorâmico, completaça, único dono, comenta, 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 único dono, comenta,